Olha, são essas três cores de caju que tem, são os cajus assim que, que nem eu falei, são muito produtivos aqui, né, os cajueiros, a terra é muito boa. Esse daqui vai ser meu café da manhã, esse caju, ó, cheiroso. E aí, bora? Bora de caju? Estou com vontade de comer, vamos deliciar do caju, né, bora lá. César Teles Viaje 1, esse é o nome do canal, é isso aí meus amigos, sejam sempre bem-vindos, sempre vai ser uma grande satisfação, está mostrando essas maravilhas aí para vocês. O destino de hoje vai ser na localidade de Lagoa das Carnaúba. Está sendo a primeira vez que eu estou vindo aqui, para poder mostrar um pouco esse lugar. Aqui tem uma lagoa bem linda, estou bem de frente dessa lagoa, mas o sentido desse primeiro vídeo aqui é mostrar a gente tirando aqui o caju. está começando já aí a temporada do caju, né, estamos no tempo do caju. E a gente vê aqui num lugar, é, um rapaz aqui que ele é amigo do irmão meu que trouxe, né, que me trouxe aqui, que é o Ricardo. O Ricardo aí tem pessoas que já conhecem ele devido aos outros vídeos que eu fiz com ele, né, e a gente vai aqui tirar esse caju, é muito caju, e aqui é um, é a área rural. Pois é, está começando agora. E nós vamos já tirar aqui para vocês verem. E aqui é uma área rural de Itapipoca, né, o município Itapoca é muito grande. E vou virar aqui para vocês verem, é uma área rural, aqui, ó. Aí tem a casa aqui do proprietário, né, do dono da terra. E a gente está... Vamos entrar... Olha aí. Os cajueiros estão... Olha aqui em cima. Vamos mostrar aqui, olha aí, ele está abaixo. Ele é precoce, né, esses cajus? É daqueles cajuzinhos pequenos. É, mas tem os antigos ali. É. Tem muito. E é porque está começando agora, assim como ele falou. Imagine, imagine mais na frente, viu, ó. Ali. Rapaz, eu vou comer isso aqui já, já, viu. Vai cortar, é. Rapaz, está cheio aqui, viu. Deixa eu... Deixa eu passar para cá. Muito caju, ó. Quem gosta de caju... Aqui está cheio, viu. Rapaz, é muito bem, viu. E grande. Eles são pequenininhos, assim, o pé. Mas é muito caju. Eles são graúdos, né. Ó, ele é pequenininho porque ele é daqueles cajueiros embaixo, ó. Mas olha o tamanho dos cajus. Dá maior do que aqueles cajus que dá naqueles pés de caju maior, né. Olha aí. A gente, nós estamos admirados com tanto caju aqui, ó. E tem muito suco esse caju. Poupa, suco. Rapaz, está carregando. Está muito. Está aí, ó. Isso aqui é o Ricardo que foi lá na... Na casa... Tirou. Não é porque está no ponto já do consumo, né. O Ricardo é que foi lá no casarão assombrado. Foi, Ricardo? Foi. Pronto. Vamos aqui, pessoal. Ricardo é... Vai chupar nenhum, não? Não, agora não. Pois eu vou chupar é agora, mano. Olha isso. Rapaz, eu estou... Como é? Cadê o baú? Vou botar esse aqui. Ó. Olha aí. Olha o chão aqui. Não é porque eu vou... Rapaz, está cheio de caju. E o chão aí, olha aí. Eu estou admirado aqui porque eu não vi caju esse ano ainda no pé. Eu estou vendo a primeira vez hoje. A cerolazinha aqui que não está tão carregada, né. Vamos mais para cá para ver. Nós estamos no lugar. Pronto. Esse daqui é os cajueiros mesmo, normal, nativo. E não tem quase caju nele. Para não dizer que não tem, tem um aqui, ó. A diferença aí. Ó, esse aqui está carregado. E eu vou já se deliciar do caju aqui. Esse daqui vai ser meu café da manhã. Esse caju. Ó. Cheiroso. E aí, bora? Bora de caju? Estou com vontade de comer. Vamos deliciar do caju, né. Bora lá. Esse caju é doce, viu. Muito suco. Muito bom. Olha aqui. Tamanho do pezinho. Então, tudo assim. É. Aqui já tem um no ponto. Está os novinhos, né. Que a gente conhece como maturi. É isso aí, ó. É, eu vou já mostrar esses daí. Ó. Isso aqui é os maturi, né. Aqui é tirando, ó. Aí, ó. Já caiu porque ele está mole, ó. Vou já consumir esse aqui. Estão aqui tirando. Rapaz, tem muito caju mesmo, viu. Olha. E eu vi que esses caju, ele... É um mel, é um mel. É. Bem docinho. Acabei de chupar um. Ele é aqueles caju que você só encontra mais, assim, em supermercado, que ele é selecionado, né. Ele seleciona esses cajus porque eles têm muita qualidade. E é um mel, mano. Olha aí, César. Não, o caju é... O caju precoce, ele é... Ele dá mais rápido. Você sabe quantos anos ele dá? Ali vai. Quantas vezes por ano? Só dá uma vez no ano. Mas é duas... É com dois anos que ele dá. É, né. Só dá uma vez, né. É porque... Então, quer dizer que um ano, como ele tem 12 meses... Só dá uma vez, né. Só nessa época, na época do caju mesmo, né. É, depois do inverno. É, porque falaram que o cajoelho precoce, ele dava duas vezes no ano. Mas alguns. Alguns, né. Tá aí, eles estão tirando aqui. Só isso, César. Não, são muito. Eu tô admirado. Eu tô admirado aqui. Não, a gente tá começando agora, tá, Renan? Os novinhos. É, eu já mostrei aqui. Olha aí, ó. Armaturinho. Eu tirei com a mão, né. Não é com o pé, não. É. Tirei outro aqui, ó. Eu não me aguento, não. Quando eu venho pra esses lugares aqui, eu tenho que comer... Tenho que provar o fruto, né. E aqui na Lagoa das Carnaúba, é um lugar... É assim, tem uma diversidade muito grande de... De lagoa, né. Tem uma diversidade de pássaros. Tem muitos animais pra cá. Depois eu vou mostrar aí pra vocês a lagoa, né. Depois eu vou pra lá pra vocês verem o tamanho da diversidade que tem nesse lugar. É muito grande. Daqui eu vou, quando a gente terminar aqui, de tirar o caju. Ó, tem um ca... A gente vai lá. Tem um caju vermelho e tem um caju amarelo pra lá. Vamos chupar esse outro caju. Eu não me aguento, não. Cada um mais doce do que o outro. Doce, sim, docinho. Vocês gostam aí de caju? Gostam aí. O Ceará... É um dos maiores reprodutores de caju... Aí do mundo. Aqui reproduz muito caju. Tanto o caju como também a castanha. É muito exportado pra fora. E o caju, ele tem muita vitamina. Do caju, ele é feito... O doce de caju. É feita a cajuína. E... Essa maravilha, né. Tanto é bom aí a polpa como a castanha. Não tem como você não gostar. É uma das melhores castanhas do mundo. É a castanha do caju. Ela tá incluída. Se tem a castanha do caju. Que é boa. E tem a castanha do Pará. Também é boa. São as duas mais saborosas aí do Brasil. Castanha do caju e castanha do Pará. Tá quase encostando aí, ó. No chão, ó. Quase. Tira aí. Pode tirar isso aí. Os passarinhos já deram umas bicadas aí, não foi? Foi. Não é bom pra aqui, suco. Já o balde, ó. Esses baldes são baldes de 18 litros. Aí que são baldes de... Que leva tinta, né. Só que aqui ele tá lavadinho. E aí a gente trouxe só pra levar o caju. Né. E foram quatro baldes desses aqui. E a gente vai ver até quanto dá pra levar aqui o... O caju, né. Que está aí, ó. É muito... Tem muito suco, né, mano. Esse outro pé aqui, ó. Ó, carregadinho, ó. Onde a gente andar aqui, tá desse jeito. É que nem a gente falou no começo. Isso aqui é só o começo. Só o começo aí do... Da safra do caju, né. O caju tá começando agora. Pois é, aqui eu tô vendo o primeiro lugar que tem o caju. É, tá cheio, hein. Tá admirado aí. Olha aí. Aqui dá de três, ó. É, ó. Tá caindo porque tá maduro. Olha, esse aqui tá tão maduro que ele tá pingando aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra ver. Carregado, mano. Esse daqui é só o menor, né. A castanha é maior. Tem espírito, tem. Tá carregado. Rapaz, esse... É, já é diferente, né. Olha aí, ó. Mais de três aqui, ó. Rapaz, ele é tão doce esse caju que ele pinga. Tem uma aguazinha que ele tá soltando. O meu perdeu efeito. É. Rapaz, tudo é maravilha. Tudo é natureza, né. Olha aí. É caju, é mel de abelha, é ata. Depois a gente vai vir aqui, quando for na época, né, da safra da ata, que aqui é a terra da ata também. E aí a gente vem mostrar. Tem mais pra dentro. Amarelão, ó. Amarelão, ó. Amarelão, eu vi do outro lado ali. Deixa eu ver ele aqui. Olha aí. E grande, viu? Dá certo. Olha aí o tamanho desse aqui. Olha aí, ó. De lado, de lado, de lado. Ó. Aham. Olha aqui, ó. Deste lado. Olha aí o tamanho desse caju. Rapaz, ele só tem que ser pequeno o pé. Porque os cajus é muito produtivo, viu? Eles produzem bem, viu? Aqui, ó. Estamos grandando para filmar. Aham. Até agora eu só vi eixar aqui, viu? Olha aí. Amarelo? Sim. Tem um amarelão no meio. Olha aí, ó. É que nem gente. Tem gente que pôde tudo. Rapaz. Olha aí. São bem docinhos também esses daqui, né? Aqui, ó. Tem um do bruto. Tira esse aí. 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 Bota lá para nós chuparmos depois. Bonito, viu, cara? Bonito esse caju. Vamos aqui do outro lado. Nós estamos numa terra muito abençoada, viu? E nós estamos com o merda dentro. Olha só como está aqui. Olha esse vermelho, ó. Aqui já é o vermelho, o caju vermelho. Aquele outro é da duas coxas. Aqui já é mais vermelhão. É. É mais encarnado, né? Encarnado. Rapaz. É. Encarnado. É o pessoal falar assim, né? Encarnado é meio ovo. Olha. Olha. São essas três cores de caju que tem. São os cajus assim que... Que nem eu falei. São muito produtivos aqui, né? Os cajueiros. A terra é muito boa. Tem uma lagoa bem na frente. Olha. Então ele dá essas três cores. Então são cajus para você realmente ficar com água na boca. Porque eles têm muito suco. Tem muita polpa. Olha o tamanho. São bem selecionados esses cajus. Assim, né? Já da natureza. Porque esses cajueiros, eles foram plantados nessa terra. Só que essa terra já é abençoada. Aí é boa. Porque tem os cajueiros antigos. Que é justamente os cajueirosão alto, grande. E esses cajueiros, eles são aqueles pequenininhos. E a terra, por ser boa, ele é muito produtivo aqui. Para caju. Como está começando agora, então já está tudo carregado. Imagina até o final da safra. Então vai ter muito caju, muito caju. Faz é destruir caju aqui. Enquanto pessoas pagam caro. Aí no supermercado, fora aqui do estado, né? Em outros estados. Então está aí. Maravilha de caju. Esse é o cajueiro da terra. Olha aí, carregadinho. Que é o que eu estava falando. Esse aqui é o que são mesmo nascido aí na natureza. Olha aí como ele é grande. Mas está carregado de caju também. Ele não está igualmente os precoces. Mas já tem muito caju. E ele, olha. Ele é menor. Eles são menor. Aqui você vê que é uma plantação de milho aqui também. Aí pelo dono da terra. Aqui onde a gente está tem muita terra. Estou dando aqui uns 360 graus. Para você ver muito pé de milho seco. Que já foi colhido o milho, né? Já tiraram. Olha esse pé de tamarino. Eu conheço como tamarina. Tem uns que chamam tamarino. Tem uns que chamam tamarina. Olha aí, olha. Ele está ainda... É verde. Ele não está ainda no consumo. Mas desde já... Você já vê essa fartura aqui, olha. Carregadíssimo, olha. De tamarina. Eu sempre conheci esse pé de tamarina. Ele alto. Aqui ele é baixinho também, olha. É muito tamarina. Onde você olha aqui, tem essa fartura, olha. Olha que coisa linda. Então eu estou num lugar que a terra é muito produtiva. A terra é muito produtiva. O rapaz estava me contando que aqui na terra tem a teira. A teira, você que é do Nordeste já sabe que é esse nome. Mas aqui do Ceará, né? Só que tem lugar que é ata, chama pinha. É que nem no estado da Bahia. Na Bahia eles conhecem ata como pinha. São Paulo e outros lugares, né? Aqui a gente conhece como ata. Que é a fruta do conde, né? Olha aí, olha. Então, essa maravilha de fruta. Tamarina é muito bom também aí para suco. É um remédio natural também. Da tamarina se faz muitas coisas. Aí, olha. Está rodeando aqui o pé. O sol já está bem quente. É porque a gente veio cedo. Mas o sol aí já está... Está quente. Então está aí. Olha o outro galho. Da cidade de Itapipoca até chegar aqui na área rural, na localidade aqui de... da Lagoa das Carnaúba, fica 18 quilômetros. Rapaz, me falam aqui. Fica 18 quilômetros. Você vem pela BR e da BR você entra nessa estrada carroçal e logo, logo você está chegando. Andei mais um pouco. Tem outro pé aqui carregado que eles estão me chamando. Meu irmão está empolgado demais ali. Desde quando chegou. Ele está aqui nem menino. Olha. A terra é bem grande aqui. Olha. Estamos indo lá no outro. É... Qual é o tamanho dessa terra aqui? Aqui é 6 hectares. Ah, rapaz, são... São 6 hectares de terra aqui. Então é muita terra, viu? Ó. Assim para plantação, assim... Amarelão aí. Aí, ó. Os passarinhos também comem aqui. Então são 6 hectares de terra, viu? Ó. Tem pessoa... Tem ali o vizinho trabalhando, ó. Tem o sargento rogera aí. Pronto. Aí... Aí é de outro dono aí. Aí é... Aí é... Aí é... Ele... Ele cria gado aí, né? Cria. Eu sei. O caju... Na época, ele alimenta muito os pássaros, ó. Ó como é que ele está. Ele está todo furadinho. Devido aos pássaros que ele vem aqui, ó. E eles... Ó o bico deles aí, ó. Eles consumam muito caju. Uma coisa que eu observei bastante... Aqui tem muito pássaro. Mas muito pássaro mesmo. A diversidade aqui de... De pássaro, de lagoa, de animais... Aí da natureza é muito grande. Eu vi que aqui tem muita coisa que é... Aqui é bem preservado. Aqui no meu ponto de vista, está tudo... Assim, bem... Bem natural, bem legal, né? Olha o gado lá pastando. Assim como eu já falei em outros vídeos... Que quanto mais eu ando no município de Itapipoca... Mais eu conheço localidades, distritos... Tanto na área serrana, como na área rural... Que no caso é essa que eu estou. Eu encontro... Não é que eu encontro... Eu sou convidado a vir em muitos lugares. Em outros lugares eu vou... Mesmo assim por curiosidade para conhecer. Mas esse daqui eu fui convidado. Então... Quando eu chego... Muitas vezes é mais do que eu imaginava. Aqui eu estou encantado. É um lugar que é muito fértil. É produtivo. E... E é a primeira vez, né? Que nem eu falei que eu estou vindo aqui. E estou bem surpreso. Bem surpreso mesmo. Onde eu estou aqui é um grande sítio. São... Ali do lado ali é uma fazenda. Tem gado, né? E onde eu estou aqui, ele se torna um sítio. E é um lugar... Também que... Pouco... Alguns quilômetros de onde a gente está... Tem um lugar que eu já mostrei... Aí no passado. Que o nome chama Larginha. A Larginha... É onde foi encontrado fósseis de dinoss... É de animais da pré-histórica, né? Eu falo dinossauro. Que é da época deles. É... Animal preguiça de seis metros. Eles têm seis metros aí de tamanho. Tinham, né? Seis metros de tamanho porque ele encontra os fósseis. Os fósseis são montados. E eles têm no museu aqui da cidade de Itapipoca. Se você quiser conhecer aí os fósseis desses animais pré-históricos, vá lá no museu. Eu tenho vídeos no canal mostrando lá o museu. E o rapaz dando toda a explicação sobre esses animais da pré-histórica. Foi encontrado aqui onde eu estou. Aqui próximo. É pertinho. Aqui é chamado de Lagoa das Carnaúbas. Acredito eu porque tem muita Carnaúba pra cá. Essa é a Carnaúba. Da Carnaúba aí também tira... Ó, tem um passarinhozinho lá. Eu estava falando do... Que aqui é muito rico em natureza. Tem um passarinhozinho aí, ó. Mas são muitos que eles aparecem assim, rapidamente e somem. Ele está lá em cima da Carnaúba. Então, assim como eu estava falando, né? Da Carnaúba... Ela é tirada aí, né? Aí o olho da Carnaúba, né? Chama o olho aqui. Eu não sei aí como é o nome certamente específico dela. Como é chamado, coisa como o olho da Carnaúba. Que é feita aí a cera da Carnaúba. É feita aí várias outras coisas. Então a Carnaúba, ela é muito importante. E o Ceará também é um dos maiores produtores de cera de Carnaúba. Essa é a colheita de hoje. Muito caju. Foram dois baldes de caju. Aqui tanto a gente vai consumir ele assim. Eu gosto de consumir assim. Como também o suco. Eu amo suco de caju. Das duas formas, a pessoa é quem escolhe. Então está aí. Dois baldes. Isso é. Só são a primeira colheita de hoje. Vai ter outra colheita ainda. Em outro lugarzinho aqui. Olha o que foi que os carrapichos fizeram comigo. A natureza é assim. A natureza aqui, ela reina. Aí, ó. Isso é aqueles carrapichos que grudam. Na roupa da gente, ó. Aí, ó. Me atacaram aqui os carrapichos aí. Que é justamente aquela vegetaçãozinha, ó. Carrapicho. Natural. Esses são os pés de ateiras. Aqui é só um começo. Então tem a teira espalhada em toda essa terra aqui. Tem muita teira. O rapaz me falou que aqui é exportado. Pra... Aliás, ele tira pra vários lugares, né? Tanto aqui, da região, até pra Bahia, né? Ele vai pra Bahia. Então são muitos lugares que ele tira e sai muitas caixas de ata. Então são muita ata que sai daqui. Na época. Aqui, na época, eu vou vir mostrar isso aqui. Essa reprodução aí da ata. Além disso. Ó. Pé de ciriguela. Ó. Tá carregadíssimo. Só que não tem ainda ciriguela madura. Porque a época da ciriguela ainda vamos... Ainda vai começar. Aí, ó. Então aí só tem mesmo as... As verdes. Mas já tá carregada. O que eu achei interessante, porque a terra... Ela... O que planta aqui, ela dá. É isso aí, amigos do canal. Tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse lugar incrível, maravilhoso. Lagoa das Carnaúba. Fiquei muito surpreso. Amei, gostei de ter conhecido. E... Forte abraço pra todos, todos. Você que mora em São Paulo, você que mora no Rio, você que mora na Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, e você que mora na Alemanha, Itália, Estados Unidos. Todos esses daí, esses lugares que eu falei agora, são seguidores do canal, que falam comigo. Então, muito obrigado. Do fundo do meu coração. Como são muita gente, então, não tem como eu falar o nome de todos, mas... É, sequentemente assim, frequentemente. De outras vezes, eu vou ver se eu falo aí o nome de alguns amigos. Tá certo? Porque são muitos. E... É nesse lugar aqui, onde eu tô me despedindo, por esse vídeo aqui, que tem mais surpresa aqui. Tem mais surpresa aqui pra mostrar. Tem a grande lagoa. Lagoa das Carnaúba. Eu tô indo pra lá. Como é... É grande aqui o lugar, eu não posso mostrar tudo de uma vez, mas vou mostrando aqui aos poucos. É... Não pode ser só no vídeo. São... É... Vai ser gerado outro vídeo aqui. Não sei no momento quantos, porque eu não sei até onde eu vou aqui, porque são muitos lugares em meio à natureza. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações. E que vocês venham ver todos os vídeos que tem polvinho. Compartilha aí o vídeo. Beleza? Valeu. E vamos lá pro outro. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu.